Tudo bem? Esse é mais um vídeo de Minecraft que eu fiz E agora, gente, eu vou mostrar a casa que eu mesmo fiz Desculpe pelo lag, mas vai dar pra gravar também Mesmo com esse lag eu aprendi a gravar Aprendi a gravar com o lag Aqui Essa é minha casa Tem lá por volta E aqui tá a casa Tem uma lareira aqui dentro Aqui é a lareira Eu mesmo fiz tudo isso Tudo isso A mão E assim Nós fizemos aqui Pera Aqui Aqui E aqui tá as minhas bigornas E aqui tá essa lareira Essa lareira aqui quase acediu a casa inteira Então é isso, né? E tchau! Acabou Pai, já acabou o vídeo Pai, sério?